Ao longo de 20 anos de Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, trabalhando em prol da defesa sanitária aqui na região oeste, com certeza vários colegas de trabalho marcaram nossas vidas com contribuição também para o nosso trabalho. Não tem como citar todos, mas aqui vou falar do colega João Pacheco, que foi o primeiro veterinário que eu tive o contato quando ingressei na DAB em 2001. Ele era gerente técnico e com ele aprendi muito. Era uma pessoa de uma vasta experiência na área, contribuiu muito para a minha formação profissional dentro do órgão do Estado. O Giovanni Mani, além de ser meu amigo particular, querido, muito querido, ele chegou aqui nos idos de 2001. Eu era gerente técnico na época e ele começou a trabalhar conosco, desenvolvendo várias ações, vários programas que a DAB tem. Uma raiva, o programa da bucelose, tuberculose, o programa da anemia infecciosa equina, o programa da febre afetosa, o programa de fiscalização de alimentos, o programa de fiscalização de trânsito de animais. Então ele trabalhou em todos esses programas da DAB, desenvolvendo muito bem as suas funções. Eu me aperfeiçoei como médico veterinário, principalmente nas ações do Estado com defesa agropecuária, mas também na minha vida pessoal. Porque quando você se torna funcionário público, você trabalha com pessoas também, com criadores, muitos criadores humildes que às vezes não têm conhecimento. E a gente tem que estar no nosso papel também, além de fiscalizar, é orientar. Então isso contribuiu para a minha vida pessoal, me tornando uma pessoa melhor no atendimento ao público. Temos a Associação dos Médicos Veterinários do Oeste, que eu fui um dos fundadores, inclusive junto com o Pacheco, que até hoje atua aqui na nossa região. E também essa bagagem que a DAB me proporcionou, contribuiu para que eu também galgasse voos maiores, como foi a minha eleição para vereador, onde teve um papel fundamental com esse serviço desenvolvido dentro da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia.